Música Essa noite está sendo um privilégio para nós recebermos duas pianistas, elas já fazem o trabalho a quatro mãos em São Paulo, em alguns lugares em São Paulo e elas aceitaram estar conosco aqui essa noite e são momentos muito especiais. Peço a vocês, por favor, que desliguem os seus celulares ou qualquer coisa que possa fazer barulho durante os momentos que nós vamos estar aqui para que não atrapalhem nem as pianistas, nem quem está ouvindo, que quer, às vezes, prestar atenção e, às vezes, incomoda quem está aí, os suídos, atrapalha. Então, é importante a colaboração de todos. Dito isso, então, eu quero deixar com vocês esses momentos e convido a estar aqui no palco Denise Pérez Manson e Isis Biazioni de Oliveira. Aplausos 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 Amém. 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 A gente queria agradecer muito a presença de cada um de vocês, agradecer o conservatório por termos convidado a gente, muito obrigada. Nesse repertório de hoje a gente trouxe duas mulheres, inclusive essa primeira, Cecília Seminari, ela fez a passagem do século XIX pro XX. Essa é uma suíte que tem seis movimentos, chama Seis Peças Românticas, que a gente tocou o primeiro e o terceiro deles, e é bem dos últimos anos do século XIX. E com essas mulheres a gente quer lembrar que torna-se cada dia mais urgente que a gente consiga como sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, que os gêneros possam partilhar de um mundo com igualdade. O desastre que aconteceu com a menina de 16 anos no Rio de Janeiro, lembra a gente que não é só na segurança pública que o Brasil precisa melhorar, mas principalmente em deixar as mulheres terem voz e serem mais do que só um objeto. um objeto. E isso acho que não é só no Brasil, né? Quantos de vocês leram um livro de história, de história da música e tinha lá o nome de uma mulher? Por quê? Elas não compõem? Elas não tocavam? Elas não mexiam com arte? Acho que não, né? Acho que é um filtro trágico que a história silenciou a voz das mulheres e que mais do que nunca a gente tem que aprender a falar e trazê-las de volta. Então a gente faz questão de sempre ter pelo menos uma mulher além de nós no palco. agora a gente passa pro conhecido pai do romantismo, Beethoven. Assim que ele vai pra Viena, ele tá sem trabalho, porque Viena tá numa crise, acho que vocês sabem bem o que é isso. E ele não consegue vender muitas partituras e o editor dele fala assim, se você tentar vender partitura de orquestra, vai ser difícil porque as orquestras estão fechando, mas piano, piano tem vendido. E aí ele publica essas oito variações sobre um tema do Conde de Waldstein. É você, Beto. E aí, 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 Beto. Amém. 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 Não sei se estão todos com o programa, mas agora a gente passa para a Brance, algumas das valsas. Essas valsas foram dedicadas a um crítico musical do tempo dele, Hanslik. Hanslik, que acreditava que a música devia ser dita pela organização dos elementos musicais, não se ela é feliz ou é triste, ela me emocionou ou não. Isso vai acontecer, mas nós, músicos, devemos falar em musiquetes. Ele era um ferrenho defensor de Brahms e essas valsas têm uma singileza, uma delicadeza, mas que mostra grandes coisas, experiências harmônicas, numa forma ainda do barroco. A repetição do A, B repetição do B. Bom, estou com vocês as valsas do Brahms. Amém. 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 dela, convidando as pessoas da sociedade, mas logo ela alça voos e essas quatro peças para a Piano a Quatro Mãos, ela não editou em vida, mas vários líderes ela conseguiu, né, canções alemãs, né, bom, quatro peças de dia. Amém. 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 algumas escalas diferentes, algumas sonoridades diferentes. A gente vai tocar o segundo movimento, cortejo, e o último movimento, balé. A gente vai tocar o segundo movimento. 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 Aplausos. Oi, eu sou a Isis Biasioli e essa é a Denise Manzo. O nosso duo foi convidado para participar da Semana do Piano e a gente acha isso uma ideia maravilhosa. O público estava animado, a sala cheia, as pessoas aqui do conservatório muito receptivas conosco e a arte sempre faz todos os seres humanos melhorarem. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso à arte, no nosso caso o que a gente pode apresentar é música, com muito gosto a gente apresenta. Foi bonito ver as crianças, adolescentes, adultos, todas as idades partilhando de um momento especial, que é um momento de atenção à escuta, de atenção a uma obra de arte que enriquece tanto o ser humano. Muito obrigada, foi uma honra para a gente. Eu quero agradecer a Jo em especial, a Josvane, que foi quem nos convidou, minha amiga querida, e todas as pessoas que nos ajudaram aqui, foram todos muito receptivas, muito bacanas conosco. A plateia é maravilhosa também, muito carinhosa. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.